Nossa coleção de peças com guipi está incrível e belíssima. Olhe e confira algumas de nossas peças. E a apenas R$ 15,00 você vai levar o nosso kit hoje com 30 peças por R$ 450,00. Estamos também com a nova coleção para crianças, tanto para meninos quanto para meninas, como legs, estampas e cores diferentes e os shortinhos também femininos. A partir de 30 peças por apenas R$ 10,00. Temos também o short jeans infantil, a partir de 30 peças, que está saindo hoje por apenas R$ 10,00 cada peça. A partir de 30 peças, cada peça sai por R$ 10,00 você leva no kit hoje. Temos também os nossos macaquinhos jeans adultos. Vamos conferir um aqui. Belíssimos, muito lindo mesmo. Estou te aguardando no WhatsApp. Chama lá e faça a sua conta. Tchau. Tchau.